Olá, amigos. Estamos aqui já a postos na liderança do PCdoV, aguardando uma reunião para um dia histórico. O que está em jogo não é somente a votação do Supremo Tribunal Federal sobre um mero procedimento, se é possível prender réus a partir do julgamento em segunda instância. Está em discussão a presunção da inocência, está em discussão a garantia de cumprimento do que diz a Constituição Federal. Nós sabemos que durante esses anos estamos vivenciando um progressivo estado de exceção em nosso país. E é isso que estamos aqui a contraditar. A nossa compreensão é que é necessário erigir a Constituição ao seu posto maior. Não é necessário que militares venham a público interpretar a Constituição, como vimos ontem com o chefe maior do Exército Brasileiro. Isso para nós é algo muito perigoso. Eu sou da geração da Porta das Cadeias. Eu fui à Porta das Cadeias com os comitês de anistia, defender a vida dos torturados, defender a anistia dos exilados, anistia dos presos políticos. E nós estamos à beira de constituir no Brasil mais um episódio dantesco de falta de liberdade. Você jovem, especialmente, que tiver acesso a essa nossa publicação, saiba que não há o pior dos mundos do que a falta de liberdade. Quando eu fiz 18 anos, eu não tinha direito a votar para governador, para presidente, para prefeito de capital, eu sou de Salvador, porque era proibido no Brasil. Era proibido no Brasil. Eu passava na porta do quartel de Amaralina e meu pai dizia, minha filha, ali dentro tem professores presos. E eu, na minha inocência de jovem e criança, perguntava, mas meu pai, por quê? Por que preso? Ah, por que? Estão lutando por democracia, pelo direito a votar. Se vocês me perguntarem hoje, amigos, amigas, se a eleição está garantida em outubro, eu não saberei lhe responder. Na minha opinião, hoje vivemos uma instabilidade que pode levar a qualquer tipo de crise no Brasil. Crise maior do que a que estamos vivendo. A tomada do poder de uma maneira a assaltar uma governabilidade eleita, construída pelo voto popular, foi algo muito perigoso. Não calcularam a dimensão do golpe. Acharam que era derrubar a Dilma, porque ela não tratava bem o Congresso, vocês sabem muito bem o que isso significa. E, a partir dali, isso não geraria consequências. Pois as consequências estão aí. As consequências estão com prisões preventivas que duram anos. Com prisões em segunda instância, ao arrepio da Constituição Federal, a partir da mera interpretação. Aliás, o novo ministro, ex-ministro da Justiça de Temer, ele disse ontem, é que, olha, pode não ser legal, pode não estar na Constituição, mas também não está dito que não pode. Ou seja, a interpretação da Constituição Federal, ao bel prazer dos acontecimentos. Se não bastasse que nós estamos tratando dos procedimentos, e esses procedimentos, eles quebram o rito constitucional, caso a segunda instância seja definidora de maneira obrigatória, como estão apregoando alguns ministros do Supremo e alguns procuradores de justiça, inclusive em jejum. É lamentável isso que nós estamos assistindo no Brasil, com alguns membros de instituições estratégicas fortalecidas do governo de Lula, com concursos abertos do governo de Lula, viviam no ostracismo e passaram a ser instituições respeitadas a partir do primeiro governo de Lula. Então, o que é que nós estamos vendo? Aí, hoje, é, além da mudança de cumprimento do que a Constituição diz, nós estamos vendo a possibilidade de uma prisão sem provas. Porque, para além dos procedimentos, o que nós temos que analisar é a que conclusão chegou a primeira e a segunda instância, nesse caso do triplex. O triplex já foi leiloado, como propriedade da OAS, nunca foi do Lula. Cadê as provas contra o Lula? Onde estão as provas contra este cidadão? Então, realmente, vai se cumprir em segunda instância uma injustiça, uma prisão política, uma prisão que não tem qualquer tipo de comprovação acerca, inclusive, do objeto. O objeto já foi leiloado, ou está sendo leiloado, em nome do seu verdadeiro proprietário, que é a Construtora OAS. Aliás, que nós, baianos, conhecemos muito bem a sua vida pregressa. Então, eu creio que o Brasil, hoje, precisa se levantar. Ontem, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, botou gasolina no incêndio. De certa maneira, constituiu um clima de pretensa, intimidação ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ou mantém a posição de segunda instância, ou saberemos cumprir nossa missão institucional. Depois vieram outros generais, inclusive o atual ministro da Justiça, temporário, a botar panos quentes. A botar panos quentes, mas o incêndio já estava feito. A decorrência da fala do general Vilas Boas é uma decorrência de dezenas de outros generais se colocando em armas, com as fardas prontas, com a espada pronta, com o cavalo selado. Para quê? Para tomar o país novamente em mãos de militares? Então, esse tipo de pressão sobre o Supremo, por mais críticas que se possa ter, a conduta de ministros, etc., isso é, da democracia. Mas vamos aguardar o Supremo votar? Essa pressão sobre o Supremo, inclusive das fardas no Brasil, isso não é possível aceitar. Portanto, eu quero aqui nessa manhã dizer a vocês que nós já estamos aqui a postos para uma reunião, que nós estaremos aqui de plantão o dia inteiro, e o meu objetivo deste plantão, sem jejum, é a defesa da democracia. O nosso bem maior, a liberdade e a democracia. É isso que está em jogo. E está em jogo também a vida do maior líder popular produzido pelo povo brasileiro, com falhas. Claro, seus governos tiveram falhas, os governos democráticos tiveram falhas, mas foram os melhores governos da história desta república que deu voz e vez aos desfavorecidos, aos mais pobres, às mulheres, àqueles que nunca entrariam na universidade se não houvesse a lei de cotas. E que muita gente boa, inclusive aí, em Salvador, o partido do prefeito entrou na justiça para derrotar a lei das cotas. Então, fiquemos alertas, porque o que está em jogo é a democracia. Forte abraço e vamos juntos em defesa da democracia.